O que é esse último aqui? Caralho! O que é isso? Eu tenho o segundo quadro, no final. Particularmente? Não sei, cara. Oh, ficou mais pequeno esse espelho aqui, ó. Não fica? Você fica pequeno? Olha, dá um rique aqui, ó. Uma pequena. Olha, olha pra mim aqui, nossa. Não tô pequeno. Já fica louco, me deixou pequeno. Tá bom aí? Tá bom então? Tá bom? Pô, deixa eu ver, deixa eu ver. Oh, da hora, hein? Será que essa gravata eu achei meio estranho, né? Sabia, né?